. . . . . . . boa emerson vou vou a bola vai puxa vai 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 5 puxa ah vai puxa puxa boa uma boa emerson puxa puxa boa boa garoto puxa puxa beleza emerson tá dura aí colou a posição errada não precisa estudar não é 45 vai perder a concentração 45 não perde vai concentra a ver a miffo